Fala meu jovem padrão, e aí como é que tá você, tudo bem? Galera, novo boot aqui no Telegram, certo? Pra gente tá fazendo, se você quiser aí faça Vou deixar o link nos comentários aí pra vocês, beleza? Já deixa o like, se inscreva no canal que é bastante importante, vamos lá Galera, lembrando aqui o boot no Telegram Tem aqui a comunidade em torno de 21 mil seguidores aqui Tá bem, 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 bem novo mesmo, certo? E aí, vamos tá fazendo aqui, deixa lá, deixar esse negócio de enrolação Lembrando, deixa eu ver se vai aqui É, não, ah, foi Eu pisava aqui no meu, mas ia sim Mas tá indo assim pra, pra, pra desktop, né? Esse computador Pronto, se colocou no e-mail, aí já foi, beleza? Pronto, aqui você pode ver, ó Você vai clicando várias vezes, né? Tem a mineraçãozinha, aqui como você pode ver Aí eu tenho a contagem aqui E aqui, ó, tem sim pra você convidar Aí convidando amigos, você recebe aqui 2 mil pontos E tem a parte aqui dos amigos que, seus amigos se tiver o Telegram Prime Recebe aqui em torno de 25 mil pontos, beleza? Tem um tal desse daqui, ó, pra você subir o level, né? Do seu, do seu, da sua, do seu joguinho aqui, certo? Você sabe o level E aqui, tem sim, a mesma coisa do Hamster, certo? Pra você subir o level desses personagens aqui Pra você tá, tá desbloqueando outros personagens É só você vir aqui subir Tem aqui um especial card especial Só que esse aqui tá custando 50 mil pontos, certo? E ele recebe aqui 12,20, 0,20% aqui no extrazinho bem básico, beleza? Pronto, galera, não tem muita coisa, certo? É isso aí que eu tenho que mostrar pra vocês Novo boot aí Que vale sim muito a pena você tá farmando esse boot, beleza? Então, vamos lá Vamos subir o level aqui Pra gente tá farmando, beleza? Muito parecido com o outro, com o Hamster, certo? Já deixa o like, se inscreva no canal Tamo junto, é só o começo Mais informações que você vai encontrar aqui De todos os boots do Telegram, beleza? Valeu!